Ok, pessoal, de volta. Daqui a pouco a gente vai estar aqui conversando com a Cléo, a secretária de Cultura, Cléo Jordão, para falar sobre a programação de Natal. E como eu falei na abertura do programa hoje, o deputado Hugo Léo já chegou, já está aqui no estúdio, aliás, já está no programa com a gente. Eu também abri falando mais uma vez sobre o trânsito em Terezópolis. Eu levei 12 minutos da minha casa aqui, coisa que normalmente eu faria em 3 minutos. Por quê? Não é pela distância, que eu moro não muito longe daqui. 3, 4 minutos, com o trânsito normal eu chegaria aqui. Caminhões, excesso de caminhões rodando pela cidade, isso é uma questão de mobilidade urbana. Isso atrapalhando bastante o trânsito. Quando chegou aqui atrás, na nossa rua, um monte de caminhão parado, isso continua atrapalhando. E eu entrei também com a Azul, que foram apreendidas as motos. E mais um acidente aconteceu nesse final de semana, e aí eu peguei e coloquei também nisso a Lei Seca, que foi criada há alguns anos atrás pelo deputado Hugo Léo, que vem salvando vidas. Aliás, continua salvando vidas. E eu já trouxe isso aqui ao debate, porque tem gente que é contra a Lei Seca. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Também, né? Também. Então, vou abrir falando um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar sobre outros assuntos, inclusive com verbas, com dinheiro que está chegando aqui em Terezópolis, porque é importante. Eu falo sempre para vocês a importância de termos um deputado na cidade, de termos um deputado que trabalhe pela cidade. A gente tem que prestar muita atenção no nosso voto. E a eleição é o ano que vem. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Obrigado, bom dia, L. Bom dia a todos os nossos amigos aqui de Terezópolis. Uma satisfação poder estar aqui novamente, prestando contas, né? Uma satisfação estar aqui ao vivo, podendo falar aqui na TV Diário. É, fazer esse bate-papo, né? Como é que está a sua cidade? Cidade está... Cidade está boa. E faz parte da nossa região, né? Olha, veja que você está falando aqui de trânsito, né? Impressionante isso. É uma característica dessas cidades. E vou dizer mais para você. A situação, Hélio, que aconteceu depois da pandemia, houve uma migração de muitas pessoas que tinham até então... Era um veranista, ou tinha um caso aqui, que vinham passar eventualmente finais de semana. No momento da pandemia, as pessoas acabaram migrando para essas regiões, para Terezópolis, para Petrópolis, para Fiburgo, para essas cidades. E o que aconteceu? Muita gente que veio não voltou. Ficou. Perfeito. Isso aconteceu em muitas cidades. E Terezópolis não foi diferente. Petrópolis também não foi diferente. Então, houve uma demanda, um boom. O que já era, assim, um trânsito, já era uma... O que preocupava, e lá em Petrópolis não é diferente, aqui como em Terezópolis, é um fluxo muito grande. Você vai ter que fazer um ordenamento. Esse ordenamento é importantíssimo, é fundamental. Porque, repito, de 2020 para cá, pós pandemia, houve esse boom. Naturalmente, no final de ano, já é também, já tem um outro fluxo maior de pessoas, que é o período de festa e tudo mais. As pessoas acabam visitando mais, se andando mais. E isso é uma característica. Agora, repito, a questão da mobilidade, como você colocou aí, eu gosto muito desse assunto, é um dos assuntos que eu me dedico lá na Câmara dos Deputados também, ela tem um viés, quer dizer, tem uma questão que é o seguinte, a opção que as pessoas têm que fazer, que tipo de cidade nós queremos, mais carros, mais ruas, mais largas, mais viadutos, ou cidades que possam ser mais favoráveis à pessoa, ao pedestre, ao ciclista. Dentro dessa lógica. E aí, você falou um tema aqui que é importante, ou seja, a restrição do trânsito de caminhões. O trânsito aqui, o centro de Terezópolis não suporta caminhões grandes. Isso é uma lógica. Não tem, mas até por causa do fluxo, como outras grandes cidades também restringiram o fluxo de veículos pesados, no seu centro. Então, tem algumas soluções, alternativas, que podem ser replicadas, que já aconteceram em outras cidades. E isso é natural, é bom que se faça. Perfeito. É uma questão racional. Ônibus, a alimentação de ônibus, o entroncamento, como é que você divide isso. E também, eu digo o seguinte, começar a criar as restrições com relação ao número de veículos. Você, repito, tornar uma cidade mais atraente do ponto de vista da mobilidade. É mobilidade aí, outro tipo de mobilidade que não só o veículo. Porque fica parecendo que as cidades foram construídas para os veículos. Na realidade, as cidades foram construídas para as pessoas. Para as pessoas. Então, o mais importante são as pessoas. Então, eu acho que é essa lógica. E a gente tem debatido, eu participei de seminários também, e eventos internacionais, sempre buscando uma lógica mais racional para o trânsito. As cidades que estão mais avançadas, no continente europeu, no continente americano, eles acabam focando dentro dessa lógica. Espaços compartilhados, redução do número de veículos. Agora, eu tive a experiência também de conhecer ali o sudeste asiático, na China, Camboja, Coreia, mas principalmente a Índia. Ali não dá para você fazer comparação com o trânsito. Ali não tem como, não existe mobilidade urbana. A lógica deles é completamente diferente. É bom para você, sim, para você falar assim, nossa, o nosso trânsito não é tão ruim. Se você for à Índia e voltar, você vai achar que o nosso trânsito não é tão ruim. Mas quando você vai a outros países, e nem precisa ir muito longe, vai aqui no Uruguai, você vai aqui na Argentina também, tem algumas lojas onde eles internalizaram ideias que ajudam a mobilidade. Olha, o pessoal de Cabo Frio, o pessoal de Rei das Ostras, assistindo a gente aqui pelo Facebook, né? Muito obrigado, o pessoal de Cabo Frio, o pessoal de Rei das Ostras, e o interior também. De Água Quente, a Vieira, Vieira descendo por Bolsa e Vagem Grande. Hoje a gente está tendo uma audiência muito legal. Deputado, eu não posso deixar de lhe perguntar o seguinte, você tem noção, a pergunta é difícil, mas quantas vidas foram salvas com a lei seca? E é a sua lei? Então, é interessante você perguntar isso, eu até cheguei a, quando a lei completou 10 anos, em 2018, eu lancei um livro, os 10 anos da lei seca, junto com parceria com outras iniciativas, e lá eu republikei um estudo da Escola Nacional de Seguros, feita pelo, coordenada por um estatístico, um professor Cláudio Contador, e eles trabalharam durante 3 anos numa estatística sobre os números da lei seca. É interessante isso, isso é um dado estatístico, isso não é só uma, foi uma visão científica balizada por esse análise do setor de seguros. e eles calcularam 2009 até, se não me engano, 2017, na linha dos eventos, na linha dos hospitais, o que significou o número de acidentes e quantos que seria, pela progressão, quantos que seria o número de acidentes que deveriam ter tido ao longo desses anos. E é lá, ele registra estatisticamente que, nesse período de 2009 até 2017, 40 mil vidas foram poupadas exatamente por causa das estatísticas, comparando estatísticas anteriores, com as estatísticas daquele momento, quer dizer, de 2009 até 2017. E, obviamente, teríamos um crescimento da população. Crescimento da população, crescimento dos veículos, e aí houve o que eu falo, o registro da lei seca, ela é uma mudança de comportamento, ela não é uma mudança de legislação. A mudança foi importante, porque ajuda a fiscalização, mas a mudança foi de comportamento das pessoas. Porque, até então, anos e anos atrás, a gente entendia, apesar de ter uma legislação que restringia, a gente achava que isso era normal, beber e dirigir não tinha problema. E aí nós fomos ver, ao longo dos anos, a consolidação da lei, que tem, sim. E outro fato interessante é que essa geração, vamos lá, geração que estava com 8, 9, 10 anos, que era a geração dos meus filhos, e hoje com 25, 26 anos, foi uma geração que já herdou, já entendeu, já internalizou esse conceito. E é impressionante que há uma diferença entre eles. Ah, mas isso não é todo mundo, claro, eu não posso falar que é todo mundo, mas há, é perceptível essa modificação de comportamento. Inclusive, um outro fator, que é característica também, muito dessa juventude não quer carro, não usa carro. É impressionante, é uma característica das facilidades, aplicativos e tudo mais, eles optam por não ter carro. Porque carro, antigamente, carro era um motivo de status, uma coisa bem bacana, se fazia 18 anos, tirava carteira. Hoje não é mais assim. Está mudando. É mudança de conceito, eu falo para você. Eu acho que isso aí não é só a legislação, é uma coisa que está internalizada. Agora, isso que você está falando é verdade. Você conhece o Clube Comari? O Clube Comari é uma pequena cidade, nós somos 12 mil associados. Não só, associados. E esse comportamento mudou também dentro do Clube Comari. Antes o cara bebia, ia embora, pegava seu carro e ia embora. Hoje, tem sempre alguém do lado, leva meu carro que eu estou bebendo. Eu não vou de carro. É mudança, mudança de visão, conceito. Sabe por quê? A pessoa olha, não precisa saber se vai ter fiscalização ou não. Quem fiscaliza você são as pessoas que estão ao lado da sua mesa. Se você levantar e sair, está bebendo e sair e for dirigir, alguém vai falar para você. Pô, que isso, meu irmão? Isso não é mais uma coisa normal. Então, é interessante isso que a própria sociedade passa a fazer essa avaliação, esse comportamento. O deputado tem verbas que ele recebe anualmente. Aliás, é uma verba até substancial. Ele tem verbas que ele recebe anualmente que ele tem que distribuir nos municípios, no seu próprio município e em outros municípios que trabalham com ele. Aqui em Teresópolis, Teresópolis recebeu 1.650.000 de verbas dado pelo senhor, pelo seu gabinete. Deputado, como é que foi distribuída essas verbas? Só lembrando o seguinte, né? Esses recursos são recursos da arrecadação de tributos, que vão para o orçamento federal, e cabe ao parlamentar fazer indicação, ou seja, os recursos que você paga aqui, em termos de imposto de renda e outros tributos, eles vão e têm que retornar, retornar em benefícios. E aí, o trabalho do parlamentar é direcionar. Vamos para a saúde, por exemplo. Só para dar um exemplo, na época da pandemia, durante 2020 e 2021, nós conseguimos trazer, fazer indicação aqui, de mais de 10 milhões de reais para aquele momento da pandemia, para aquele momento que era um momento delicado. Fora os outros recursos que nós investimos na área de agricultura, na compra de tratores, maquinário, porque nós sabemos aqui, que você mandou um abraço para o interior, eu reforço esse abraço lá para Vieira, para Bom Sucesso, para Água Quente, para todo o nosso interior aqui de Teresópolis. E sabe como é importante o investimento na agricultura. Nós fizemos também um investimento aqui na área de segurança, na área da Guarda Civil. Eu sou um dos principais defensores aqui do sistema de segurança pública municipal. E esse último recurso foi dessa semana, que foram 1.650.000 na área de assistência social, para a PAI, para o caso dos velhinhos, para... Eu tenho aqui 650.000 reais para a PAI. Isso. Importantíssimo isso para a PAI, como é. 100.000 reais para o CAMP, também muito importante. 100.000 reais para a mansão dos velhinhos. Mansão dos velhinhos. E como eles precisam lá em Pimenteira, né? 350.000 reais para o asilo São Vicente de Paulo, que é uma situação diferente, né? A mansão dos velhinhos, ela tem uma situação um pouco melhor que o asilo São Vicente de Paulo. Eles estavam numa situação muito difícil, deputado, o asilo. Esse dinheiro... Eu sei, eu visitei, eu estive lá com eles uns dois anos, vi o que a gente pode fazer. Isso aí é uma parcela dos recursos que a gente pode disponibilizar. E você vê, Jair, que a gente fala muito da saúde durante a pandemia, mas esquece dessas pessoas, às vezes, das pessoas que estão nessa situação, ou aqueles que já são acolhidos em asilos, ou em instituições, como é o caso da CAMP, mas tem outros que não conseguem ser acolhidos. Então, quando você chega num momento da pandemia, também restringiu muitas pessoas a deixar de fazer doação, o dinheiro fica mais difícil. E a hora da gente poder ajudar foi essa. E aí a gente já vinha há um ano e pouco tentando fazer a liberação desse recurso. Foram liberados, graças a Deus, essa semana. Contribui bastante, porque eles vão conseguir reaparelhar, vão conseguir... Alguns casos aí é compra de veículo, para poder ser utilizado lá na entidade. Outros são aparelhos, eletrodomésticos, de todos os tipos, que vão colaborar, que vão ajudar a dar uma vida mais digna a essas pessoas que estão... Com certeza que eu conheço todos, né? Sei como eles trabalham. Inclusive o Instituto Sabenta faz um trabalho belíssimo também. No meu dom. Faz um trabalho muito bonito lá. Eu sei como eles precisam disso. Eu acompanho essa turma toda. E falando de APAI, como APAI precisava. O Asilo São Vicente de Paulo também está numa situação muito difícil. Eu até agradeço muito, deputado, por isso aqui, porque a gente também luta aí por isso, por essa gente. Agora não é uma verba, já é dinheiro, né? É dinheiro, isso aí não é anúncio, né? É falar, ah, vai ser uma emenda. Esse já é o recurso que foi depositado esta semana, né? Salve engano, foi segunda, terça-feira. Bom, a gente está entrando num ano difícil, um ano eleitoral, né? E você deve ter projetos para o ano que vem. Projetos para a região serrana. O que você pensa de novo para a gente? Bom, o que eu penso é continuar atuando. Eu tenho um desafio maior no ano que vem, né? Para mim, que a gente está fazendo esse ano, que é ser o relator geral do orçamento. Esse é um encargo, né? Não vou chamar de encargo. Um encargo importantíssimo, que eu fui escolhido entre os deputados e senadores, né? A Comissão Missa de Orçamento escolhe uma pessoa para relatar o orçamento. E a peça orçamentária é algo assim, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 3 trilhões. Para você fazer uma divisão. Uma grande parte desses recursos, 2 trilhões e pouco, serviço da dívida, previdência, e os demais são recursos que têm que ser aplicados nas várias áreas. Então, a perspectiva para 2022, aproveitando esse momento, essa oportunidade que o Rio de Janeiro está relatando o orçamento, é nós continuarmos focados nesse trabalho do investimento, principalmente na área da saúde, que eu acho que é uma das maiores demandas. Essa área que nós falamos aí da assistência social, o principal proposta, o projeto, é você dar condições. O que nós estamos discutindo lá na Câmara agora, quando discutiu o Auxílio Brasil, e aqui em Teresópolis tem, em Petrópolis tem, em várias da região tem, pessoas que recebem esse auxílio e é importante, como tiveram aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial. Por quê? Porque é uma faixa da sociedade que às vezes fica invisível, e ela é necessária, e isso aí é um recurso que vem de forma muito importante para poder tirar aquela pessoa do nível da miserabilidade, de estar ali na, o que a gente chama, o nível da miséria, poder levar e dar alguma condição para ela. Então, esse trabalho que é tanto, principalmente focado na saúde, que é uma das principais ações que a gente está desenvolvendo, e o trabalho focado nessa parte do resgate dessas pessoas que são atendidas, que são atendidas na área de assistência social, e obviamente com o auxílio, é o foco principal. Aqui para Teresópolis, nós estamos com dois projetos grandes aqui. Primeiro é criar um centro de atendimento oncológico, um centro que possa ser absorvido pelo município, não só aproveitar os equipamentos que já existem nos hospitais, nas entidades terceirizadas aqui, ou entidades privadas, mas fazer um trabalho próprio dentro do município, desenvolver um centro próprio para o município. Esse é um dos motivos que a gente tem focado. E o segundo é nós recuperar, é uma fase aqui que, aliás, quem assumiu isso foi o governador, que é onde hoje funciona ali a polícia técnica, a polícia técnica ali, aquele prédio que era da delegacia, aquele prédio está numa situação... Há um abadono, é um prédio muito antigo. Há um projeto, uma proposta da recuperação, está lá na Imop, o governador já autorizou a destinação de recursos, nós estamos fechando esse... O ideal era que a gente quisesse já poder anunciar o início das obras, mas ainda vai talvez mais uns 15, 20 dias aí para a gente poder anunciar o início dessas obras, porque lá, além de recuperação do espaço da polícia técnica e precisa ter um espaço qualificado, nós queremos fazer também um centro ali de atendimento à mulher, vítimas de violência, o que a gente chama de sala lilás, alguns outros municípios já fizeram. Mas ali também tem o IML. Tem o IML, não, tem o IML, mas esse ambiente, que a gente fala para vítimas de violência, é que tem que ser um ambiente à parte. Se você conhecer um dos locais que tem essa sala lilás, você vai entender. E ele tem que estar junto com a polícia técnica, ele tem que estar junto com a perícia. Exatamente, o ambiente é um ambiente diferente. A mulher que é vítima dessa violência, ela tem que estar a ser acolhida. E normalmente ela vai com o filho, com a filha ou tem algum tipo de alguém acompanhando. Então, esse ambiente de acolhimento tem que ser diferente. Porque se ela vai no ambiente comum, no atendimento com outros tipos de lesões, com outros tipos de, às vezes, de uma briga, uma rixa, de barra... Ela já se fecha. E o atendimento é um atendimento, até para poder estipar da nossa sociedade, esse tipo de violência e qualquer outra, como agora nós discutimos lá na Câmara, a questão da injúria racial também, que são fatores que a gente tem que eliminar da nossa sociedade o máximo possível, e aí produzindo uma ação mais concreta. Então, essas duas propostas, eu pudesse falar o que seria o meu desejo, onde eu vou atuar, vou dedicar, essa questão desse centro de atendimento aqui, de oncologia, de outras especialidades, para o município, para o município mesmo. E essa questão lá da polícia técnica, a recuperação desse prédio, que eu acho que tem um simbolismo muito grande aqui para o município, exatamente porque ele fica em uma área central. E depois que a delegacia saiu de lá, me parece que ele sofreu muito, muito processo de deterioração. Eu queria, não é bem o assunto aqui, mas eu queria que você desse uma explicação pessoal de casa, até porque me perguntaram aqui, o dinheiro do Auxílio Brasil, ele vem como? Porque hoje tem dinheiro, antigamente não se tinha, hoje tem dinheiro para o Auxílio Brasil, ele vai chegar a R$ 400,00. Isso. E qual é a ligação dele com a PEC dos precatórios? PEC dos precatórios era porque era necessário para a criação dele. Aliás, você votou a favor. Votou a favor. A PEC dos precatórios é necessária a criação dela para poder abrir o espaço fiscal, porque a gente tem lá um limitador de teto e desgastos, demoraria um pouquinho mais para explicar, mas seria isso. Ao abrir o espaço, a gente colocaria, poderia autorizaria ao governo a poder fazer esse investimento no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, na realidade, vamos explicar aqui o que é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é a junção do Bolsa Família, que já é um projeto, uma proposta, uma iniciativa de muitos anos, tem 18 anos, que a faixa do Bolsa Família fica em torno de R$ 190,00, máximo R$ 200,00, dependendo da família. E nós, depois, na pandemia, nós tivemos o Auxílio Emergencial. Lembra do Auxílio Emergencial? Auxílio Emergencial de R$ 600,00. R$ 600,00. Ao longo do ano 2020, no início de 2021, até outubro de 2021, nós tínhamos o Auxílio Emergencial de R$ 400,00. A transição, veja que algumas famílias optaram de abrir mão do Bolsa Família para poder receber o Auxílio Emergencial, porque tinha um valor maior. Um pouco mais. Um pouco mais. Aí, na percepção, ao longo desse ano de 2021, nós estudamos, eu estive lá no Ministério da Cidadania, como relator do orçamento, para entender quais foram as camadas das famílias dessas de classe CD, que estavam com acesso ao Bolsa Família e quem era que ia fazer essa transição para o Auxílio Brasil. Então, o que eu digo, o Auxílio Brasil é um alinhamento do Auxílio Emergencial, que atendeu a muitas pessoas naquele momento, e do Bolsa Família, fazendo uma média. Aí, por isso, chega o valor de R$ 400,00. Quer dizer, seria o 200, que seria ali do Bolsa Família, mas, no momento dos 600, chegou o número de R$ 400,00, que foi o Auxílio Emergencial. Parcela da população que estava sendo atendida no Bolsa Família vai receber um valor significativo, um aumento significativo, que eu acho que é muito importante para esse momento. E, além de mais, vai aumentar o número de famílias atendidas. O número de famílias. Nós estávamos ali, nós estávamos na faixa de 13 milhões, mais ou menos, nós estamos indo para 17 milhões e meio de pessoas atendidas no Auxílio Brasil. E esse dinheiro circulando. E esse dinheiro circulando, porque as pessoas, às vezes, a gente não tem ideia, velho, como assim, porque aqui no Rio de Janeiro tem muitas pessoas que estão dentro desse Auxílio. E o que tem mais feito, o governo tem feito, é monitorar para evitar que quem não precise, receba. Essa que talvez seja a maior injustiça que a gente possa ocasionar. Mas você não pode impedir o programa de andar em detrimento daquelas pessoas que mais precisam. Então, o Auxílio Brasil, quem recebe o Auxílio Brasil? Quem já está no Cade Único, que a gente cadastra o Único, registrado no Bolsa Família, vai ter um valor maior. E aquele que está recebendo o auxílio emergencial, ele, ao retornar para o Bolsa Família, uma parcela dessa população vai retornar para o Bolsa Família, ele não vai ter nenhuma perda, porque ele vai continuar mantendo aquele valor de R$ 400,00. Me corrija se eu estiver errado. O dinheiro do Auxílio Emergencial, ele acabou. E o governo vai buscar agora o dinheiro do Auxílio Brasil na PEC dos Precatórios. Seria isso? Já está consolidado isso. O Auxílio Brasil existiu, o Auxílio Emergencial existiu, porque nós autorizamos, em 2020 e 2021, exceder ali o teto de gastos que nós tínhamos, foi autorizado, porque estava um momento de pandemia, um momento emergencial. Então, depois, ao voltar ao ano 2020, a gente tinha que estabelecer o teto para poder ter um recurso, além, para não furar o teto, para ficar dentro da responsabilidade fiscal, foi feita a PEC dos Precatórios, alongando o valor do pagamento dos precatórios e sobrando esse espaço aí para pagar o Auxílio Brasil. A lógica foi essa. É uma conta matemática, mas mais do que a conta, é a injeção ali de recursos para quem mais precisa. É, e isso é importante, porque é um dinheiro novo que vai circular e vai circular na mão de pessoas que precisam realmente. Deputado, Câmara 2 ali, para você mandar um recado para toda a população de Terezópolis e toda a região, e muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda a Terezópolis, mais uma vez. É, Léo, eu que fico feliz aqui, eu estava dizendo o seguinte, nessa missão que a gente tem lá em Brasília, são muitas ações, muita demanda também de outras emissoras, mas ao vivo eu só faço aqui em Terezópolis, porque é o local que eu sou recebido da TV Diário aqui. Então, primeiramente, meu agradecimento a toda a equipe aqui da TV Diário, a você, L, que sempre me recebe com muito carinho, a toda a população de Terezópolis aqui, a oportunidade, né, de eu vir sempre agradecer a confiança depositada em mim ao longo desses anos, e reestabelecer aqui o meu compromisso fundamental de continuar ajudando o município, ajudando aquelas pessoas que mais precisam, esse é o meu compromisso como parlamentar, meu compromisso como ser humano também, de sensibilidade, naquelas áreas que mais precisam. Então, e no mais, desejar um feliz Natal, apesar de todas as dificuldades, nós temos um momento de nós congregarmos, abraçarmos, falarmos dentro das famílias, e eu me sinto aqui na família. E, com certeza, gerar um 2022 com muita perspectiva, com muita esperança que a gente possa vencer todos os obstáculos para que a gente possa buscar aí a nossa realização. Parabéns a todos, a você, L, pelo carinho de sempre aqui na recepção. Obrigado também, deputado. Nós vamos ter desfile de Natal, vamos ter desfile de Natal aqui em Terezópolis. Quando vai ser, o que vai acontecer, você vai saber daqui a pouquinho, conversando com a nossa, batendo papo com a nossa Secretária de Cultura. Eu vou começar rapidamente aí, lembrando, olha só, Original Drogaria. Tem no interior, tem Vagem Grande, tem Bom Sucesso, tem aqui na cidade, e tem ali os telefones do delivery da Original Drogaria. É só acessar. A gente volta já.